Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí Apeno dance master com ele está aprendendo um passo a passo. Agora, Mek, a sua situação é diferente para você. Mas não é diferente, o que você não está. A sua chance de encontrar você. Eu estou um pouco nervosa porque é uma sequência de dance. É uma sequência de dança que Mek tem que, you know, pour all the love to Shor. E é uma sequência de dança que Mek está fazendo. Então, o que é uma sequência de dança que Mek está fazendo. Então, eu estou com muito tension. Eu vou falar sobre o que eu vou fazer, se eu conseguiria ou não. Mas vamos ver, o Pushpenner é o Director, o Shuti é o Creative. Então, todos eles estão, todos os apoios. Vamos ver, o que vai acontecer. Agora, o Mehek e o Shorri não vai chegar ao longo do mundo. Alguns dias até o fim, ele vai chegar ao longo do mundo. Quando a nova história não se decidirá, Shorri e o Mehek, vocês dois juntos, os meus fãs estão felizes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto